Eu lembrei que teve um concurso entre as polícias do mundo inteiro e ficaram na final desse concurso três polícias. A polícia americana, a polícia inglesa e a polícia brasileira. As três polícias ficaram na final. E foram para a final, o teste era o seguinte, soltavam um coelho numa floresta e aí a polícia ia lá para ver em quantos segundos aquela polícia conseguia capturar o coelho. Soltaram o coelho e mandaram a polícia americana. A polícia americana foi com aquele aparato tecnológico todo e em 40 segundos voltaram com o coelho. Aí mandaram a polícia inglesa, soltaram o coelho, mandaram a polícia inglesa com todo aquele aparato de investigação, né? Todo mundo investigando com tudo, com computadores e tal. Em 30 segundos voltaram com o coelho. Aí mandaram a polícia brasileira. Foram com um cacetete na mão. Em 10 segundos voltaram com um porco todo ensanguentado e dizendo eu juro que eu sou um coelho, eu juro, eu juro que eu sou um coelho, eu juro.